Mar Português, Fernando Pessoa O mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmo, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso amar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bajador, tem que passar além da dor. Deus ao mar, o perigo, o abismo dele, mas nele é que espelhou o céu. Esse é um pequeno poema de Fernando Pessoa, que contém uma das suas mais famosas frases. Tudo vale a pena se a alma não é pequena.